É isso aí galera, a partir de agora você vai partir o melhor do Peseiro Romântico com o Jorge Henrique Do Rio de Janeiro pra todo o Brasil, sim, bora manassar hein Ele já viu esse rojinho no seu pescoço, e toda noite você sonha feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto, e outro peixe tá mordendo seu anzol Mas ele fecha os olhos, porque te ama, e até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá, tem sobrado em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo, meu amor, sapado, suado e gostoso Não tem, ele não tem, ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo, meu amor, sapado, suado e gostoso Ele não tem, ele não tem, por isso toda noite você vem É o Peseiro apaixonado Ele já viu esse rojinho no seu pescoço, e toda noite você sonha feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto, que outro peixe tá mordendo seu anzol Mas ele fecha os olhos, porque te ama, e até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá, tem sobrado em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo, meu amor, sapado, suado e gostoso Não tem, ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo, meu amor, sapado, suado e gostoso Ele não tem o meu beijo, meu amor, sapado, suado e gostoso A gente conversa sem usar palavras, só pelo olhar E quando cê prende o seu cabelo em minhas mãos, é roupa no chão A gente se gosta como namorados, e faz loucura como amante Pergunto onde estou e com quem eu saí, é o nosso compromisso edificante É muito casal fingindo que se ama, e o mundo solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, no romance desapegado É muito casal fingindo que se ama, é muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, no romance desapegado A gente conversa sem usar palavras, só pelo olhar E quando cê prende o seu cabelo em minhas mãos, é roupa no chão A gente se gosta como namorados, e faz loucura como amante Pergunto onde estou e com quem eu saí, é o nosso compromisso edificante É muito casal fingindo que se ama, e o mundo solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, no romance desapegado É muito casal fingindo que se ama, e o mundo solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, no romance desapegado É muito casal fingindo que se ama, e o mundo solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, no romance desapegado É muito casal fingindo que se ama, e o mundo solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, no romance desapegado É Jorge Henrique ao vivo, e essa é mais um do meu parceiro Nelly Munes Por te amar demais tô ficando louco, tô ficando bobo Já brilho, já brilho, já brilho, já briguei comigo De nada adianta me dizer até quando, que eu vou ficar te esperando, sofrendo, te amando Sem ser correspondido, cansei de ficar por ficar Agora eu não aceito, hoje eu vou dar um jeito, na minha vida Você não me deu seu amor, não deu seu carinho, e eu vou ficar sozinho Chegou a despedida, mas se ela ligar, tá na cara que eu vou atender Tá na cara eu vou satisfazer, sua vontade louca Não vou me reconhecer, eu vou ficar tão feliz Eu não consigo viver sem o mel que vem da sua boca Mas se ela ligar, tá na cara que eu vou atender Tá na cara eu vou satisfazer, sua vontade louca Não vou me reconhecer, eu vou ficar tão feliz Eu não consigo viver sem o mel que vem da sua boca Eu não consigo viver sem o mel que vem da sua boca Eu não consigo viver sem o mel que vem da sua boca Simbora Manoza, é Jornalí, que é o favor do desejo romântico Rio de Janeiro e pra todo o Brasil Simbora Manoza, vem! Não dá E quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade, só queria voltar E te amar Te juro, meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, isso já vai passar Mas eu sei Que eu não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor E por que Você não larga tudo e corre pra mim Que dessa vez eu sei que vamos ser feliz Me deu uma chance pra eu te provar Negra, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse mar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim É Jorge Henrique, é o clube do terceiro mais apaixonado no janeiro E não dá E quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade, só queria voltar E te amar Te juro, meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, isso já vai passar Mas eu sei Que eu não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor E por que Você não larga tudo e corre pra mim Que dessa vez eu sei que vamos ser feliz Me dê uma chance nega Me dê uma chance nega pra eu te provar Que nega eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse mar Isso é tão profundo E o meu futuro E o meu futuro É seguir você É seguir você Até o fim do mundo Mas nega eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse mar Dentro desse mar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor Volta pra mim Quer e você Até o fim do mundo E o meu futuro Não vai falar Se ligar Eu vou me acabar 어�ir você 种 Chega Só pra mim Dê uma vez Próximo Tá osso sem você, tá osso, eu tô que nem cachorro Louco, abandonado, jogado no beijo Tá osso sem você, e no calor faz frio Minha alegria sumiu, sem minha costelinha Sem dormir de coxinha, sem meu bebê, por Deus, a ver marinha É bar, é noite, dia, é muita covardia Se eu te ligar, cê não atender, cê tá pedindo pra eu morrer Amoreco, amoreco, se você voltar eu saio do boteco Amoreco, amoreco, tô com saudade desse nosso Inheco, inheco, do nosso inheco, inheco, nosso inheco, inheco Tô com saudade do nosso inheco, inheco, do nosso inheco, inheco Tô com saudade do nosso inheco, inheco Tá osso sem você, tá osso, eu tô que nem cachorro Louco, abandonado, jogado no beijo Tá osso sem você, e no calor faz frio Minha alegria sumiu, sem minha costelinha Sem dormir de coxinha, sem meu bebê, por Deus, a ver marinha É bar, é noite, dia, é muita covardia Se eu te ligar, cê não atender, cê tá pedindo pra eu morrer Amoreco, 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 se você voltar eu saio do boteco Amoreco, amoreco, tô com saudade desse nosso Inheco, inheco, do nosso inheco, inheco, nosso inheco, inheco Tô com saudade do nosso inheco, inheco, nosso inheco, inheco Tô com saudade do nosso inheco, inheco Amoreco, se você voltar eu saio do boteco Amoreco, amoreco, tô com saudade desse nosso inheco, inheco Do nosso inheco, inheco, nosso inheco, inheco Tô com saudade do nosso inheco, inheco Do nosso inheco, inheco, nosso inheco, inheco Tô com saudade do nosso inheco, inheco Sem hora tá lançando, vem É Jorge Henrique, é um vivo Fizer o mais apaixonado que o Jair Ela quer voltar e me pedir perdão Mas eu só aceito sob a minha condição Sem descontar em mim sua frustração Não é justo eu pagar por uma desilusão Se for pra maltratar, melhor em encostar Se for pra me ferir, passa longe de mim Cê já me deslamou, já me despedaçou Uma parte eu já colei e a outra nem emprestou Meu coração não vai ser pego Na parede pra você ser uma velha E vou, 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 sempre batendo E vou, 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 para que tá doendo Meu coração não vai ser pego Na parede pra você ser uma velha E vou, 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 sempre batendo Se você acaba me perdendo Se for pra maltratar, melhor em encostar Se for pra me ferir, passa longe de mim Cê já me deslamou, já me despedaçou Uma parte eu já colei e a outra nem emprestou Meu coração não vai ser pego Na parede pra você ser uma velha E vou, 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 sempre batendo E vou, 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 para que tá doendo Meu coração não vai ser frego na parede Pra você ser um atelo e pô, 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 sempre batendo e pô, pô, pô Assim você acaba me perdendo Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Lê, 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 minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Teu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Saudade desse cheiro, desse cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Rita, volta desgramada, volta Rita que eu perdoa a facada Rita, não me deixa, volta Rita que eu retiro a queixa Oh, Rita, volta desgramada, volta Rita que eu perdoa a facada Oh, Rita, não me deixa, volta Rita que eu retiro a queixa Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Lê, 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 minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh, Rita, volta desgramada, volta Rita que eu perdoa a facada Oh, Rita, não me deixa, volta Rita que eu retiro a queixa Oh, Rita, volta desgramada, volta Rita que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixa, volta Rita que eu retiro a queixa Sim, bora balançando, é o Jorge Henrique, o peixeiro mais apaixonado do Rio de Janeiro Vem balançar comigo, vem Tô parado aqui na BM, no boteco de pira de estrada Celular sem sinal de internet, a saudade hoje tá bloqueada E aqui, bebe cerveja no copo de queijão O rap é feito pra quem tá sem coração E a trilha sonora dos abandonados É por conta do fulano e seu teclador E quando toca a pisadinha, esse toquinho me judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca a pisadinha, esse toquinho me judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida A desgramada pisa Tô parado aqui na BR, no boteco de pira de estrada Celular sem sinal de internet, a saudade hoje tá bloqueada E aqui, bebe cerveja no copo de queijão O rap é feito pra quem tá sem coração E a trilha sonora dos abandonados É por conta do Jorge Henrique e seu teclador E quando toca a pisadinha, esse toquinho me judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca a pisadinha, esse toquinho me judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida A desgramada pisa Simbora, vamos lançando, Jorge Henrique Rio de Janeiro pra você curtir dançar Vamos lançando, ele fizeram mais apaixonado Mas ela me ligou desesperada Dizendo que já tem mais de um mês que tá atrasada E hoje acordou enjoada Não chora, isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer, também sou pra assumir Sei que sou novo, sou curtidor Mas troca tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar, boto meu paredão na rifa Faz teste de farmácia aí, bebê Se depois tive eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz teste de farmácia aí, bebê Se depois tive eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abortar É Jorge Henrique que é o curtir zero mais romântico do meu dinheiro Não chora, isso é motivo pra sorrir Não chora, isso é motivo pra sorrir Faz teste de farmácia aí, bebê Faz teste de farmácia aí, bebê Se depois tive eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz teste de farmácia aí, bebê Se depois tive eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abortar Música 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 Simbano mais um, é Jorge Henrique No briseiro mais apaixonado do Rio de Janeiro Pra você curtir essa arca Ela tava tão linda, mesmo abraçando ele O amor da minha vida, sendo exibida de troféu por ele Vez por outra me olhava, como quem diz vem cá E na frente do povo, um solto de amor Peguei ela nos braços e a testa parou A gente se beijando e o mundo caindo Um inconformado e dois doido varindo E os convidados de queixo caindo Vivendo levar ela embora comigo A gente se beijando e o mundo caindo Um inconformado e dois doido varindo E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo Ela tava tão linda Mesmo abraçando ele O amor da minha vida Sendo exibida de troféu por ele Vez por outra me olhava Como quem desvincar E na frente do povo Um sulto de amor Peguei ela no espaço e a festa parou A gente se beijando e o mundo caindo O inconformado e meus doidos varrindo E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo A gente se beijando e o mundo caindo O inconformado e meus doidos varrindo E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo A gente se beijando e o mundo caindo O inconformado e meus doidos varrindo E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo A gente se beijando e o mundo caindo O inconformado e meus doidos varrindo E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo E os convidados de queixo caído A gente se beijando e meus doidos varrindo A gente se beijando e meus doidos varrindo Aí me liga e me pergunta como eu tô Ainda desiste em me chamar de meu amor Você não desiste e quer saber onde eu tô Quer saber onde eu tô Ainda tô aí Toda essa voz que você tá bebendo Toda essa foto que você tá vendo Sou uma ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Toda essa voz que você tá ouvindo Toda a saudade que você tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia É jovem que alguém vou Pensava em você, vivia você Amava você, era só você e eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar E o tempo passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Não sabe quanto chorei E agora que eu superei Aí me liga e me pergunta como eu tô Ainda desiste em me chamar de meu amor Você não desiste e quer saber onde eu tô Quer saber onde eu tô Ainda tô aí Toda essa voz que você tá bebendo Toda essa foto que você tá vendo Sou uma ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Toda essa moda que você tá ouvindo Toda a saudade que você tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Ainda tô aí Toda essa voz que você tá bebendo Toda essa foto que você tá vendo Sou uma ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Toda essa moda que você tá ouvindo Toda a saudade que você tá ouvindo Toda a saudade que você tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Toda a saudade que você tá ouvindo Você é sucesso, senhor Henrique Toda a saudade que você tá ouvindo Você é sucesso, senhor Henrique Eu tava tão certo que isso era o certo Perdoa, eu acho que você tá ouvindo Perdoa seu bebê Minha alma de novo me faz ir além E me apavora viver solidão Eu sem você não vivo nem um segundo Sem você no meu mundo eu fico sem lixão Me aceita outra vez se algum mal te causei Perdoa, sei que está magoado Tô carente ou parada por outra pessoa Mas me aceita outra vez se algum mal te causei Perdoa, sei que está magoado Tô carente ou parada por outra pessoa Perdoa, 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 perdoa seu bebê 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 Perdoa, bebê Perdoa, seu bebê Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunto se depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em bebê Bebê era como eu chamava você Meu coração flumou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegaram com volta pra mim Ah, guiaram-me Ah, guiaram-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Ah, guiaram-me Ah, guiaram-me Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunto se depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em bebê Bebê era como eu chamava você Meu coração flumou meu chip E só pra te avisar E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegaram com volta pra mim Chegaram com volta pra mim Ah, guiaram-me Ah, guiaram-me Ah, guiaram-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi É alguém que sabe que eu te perdi Ah, guiaram-me Ah, guiaram-me Se acaso de madrugada Chegaram com volta pra mim Ah, guiaram-me Ah, guiaram-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Ah, guiaram-me Ah, guiaram-me Ah, guiaram-me Ah, guiaram-me Se é Jorge Henrique é o vivo do Rio de Janeiro É um desejo mais apaixonado pra você curtir Ah, guiaram-me Ah, guiaram-me Obrigado, gente Até a próxima sexta Valeu Se o madrugada é o mais apaixonado do Rio de Janeiro É você curtir Jorge Henrique é o vivo Deve tá muito bom aí Pra você ligar nessa hora A sua foto não condiz Com o que cê tá falando agora Achou mais um amor comum Que não chegou aos pés da nossa história E eu achei que ele fez O que cê tá me prometendo agora E ela tá no vivo a voz Ouvindo você falar de nós Ela falou pra eu te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá E ela tá no vivo a voz Ouvindo você falar de nós Ela falou pra eu te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá É Jorge Henrique é o vivo Que cê é o mais apaixonado Achou mais um amor comum Que não chegou aos pés da nossa história E eu achei que ele fez O que cê tá me prometendo agora E ela tá no vivo a voz Ouvindo você falar de nós Ela falou pra eu te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá E ela tá no vivo a voz Ouvindo você falar de nós Ela falou pra eu te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá Semana, curtiu o zero mais romântico do Rio de Janeiro Jorge Henrique é o vivo E ela tá no vivo a voz 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 Obrigado.